Salve, salve galera, mais um desafio aqui Plants vs Zombies 2 E esse é o desafio pirata, o 3x3 Vamos lá É, na primeira tentativa já não deu muito boa não, hein Vai ter que quebrar um outro aqui Beleza, vamos ver agora, opa Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Nossa, nas últimas, hein Até assustei agora E dá pra estourar mais um, beleza Beleza Agora deu boa, hein Vou pegar esse e colocar pra cá E a gente pode pegar mais esse aqui Dá até pra pegar mais esse aqui Show de bola E aí 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 É, esse ficou meio embaçadinho, hein Esse aqui Esse que seria bom a gente Ah, tá E aí E aí E aí Derruba 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 Vamos ver E aí Tô achando que não vai dar, hein Acho que eu vou usar um Acho que eu vou usar uma manteiga aqui Vai ajudar Vai ajudar Beleza Se eu pegasse da frente Não precisa nem usar manteiga, hein Isso aí, galera Tchau